Olá, eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard, nós somos uma oficina especializada em Mercedes. Hoje nós estamos com cinco Mercedes aqui, com cinco problemas de natureza completamente diferentes e a gente vai abordar um pouco de tudo que a gente faz aqui, desde manutenções correntivas, manutenções preventivas, uma simples revisão e até um aprimoramento, a parte de upgrades e performance da Vanguard. Nós vamos começar com uma coisa não muito simples, mas aqui eu estou com uma C180, uma W205, que está fazendo um serviço na parte de módulos, certo? O painel está desmontado, infelizmente o cliente teve um infortuno, ele teve dois problemas na verdade, um com um módulo que foi instalado para desbloqueio de tela e um outro com um derrame ali de café em cima de alguns módulos. Infelizmente eles entraram em curto e vão ter que ser substituídos. Depois da substituição, a gente tem que entrar com o scanner oficial e habilitar esses módulos. A gente entra com um software para informar para o módulo quais são os opcionais que estão instalados nesse carro e assim ele funcionar do jeito que foi projetado na fábrica. Vamos para um segundo carro, uma coisa um pouco mais simples, corriqueira, que a gente faz todo dia aqui na Vanguard. Aqui eu tenho uma W204, uma C180 também. Nesse carro a gente vai fazer uma revisão completa, uma revisão B. Na Mercedes isso significa que vão ser substituídos os filtros, o fluido de freio. Vai ser feito um checklist no carro conforme a quilometragem, né? Então toda a parte de suspensão, toda a parte de freio vai ser verificada. A gente vai entrar com o scanner também para ver se existe alguma avaria eletrônica registrada no carro. E também vamos trocar o óleo do motor, certo? Aqui na parte de lubrificantes de motor a gente trabalha com a linha Motul e ela supera a norma da Mercedes para lubrificantes de motor 229.5. Isso significa que o lubrificante que a gente utiliza aqui é de uma qualidade superior do que você encontra na concessionária, tanto na sua matéria-prima como na sua formulação e ele excede todos os requisitos mínimos da Mercedes para lubrificante de motor. E ainda assim oferece um custo-benefício maior, então é uma vantagem que a gente oferece aí para todos os serviços de revisão com um excelente fluido. Falando de fluido, vamos falar de mais uma C180 aqui, mas na parte de bomba de óleo. Vamos para baixo do carro agora. Então aqui embaixo da C180 a gente está fazendo um serviço muito comum no motor 274, o M274. A gente está fazendo um serviço na parte de lubrificação desse carro. Na verdade é um defeito de fabricação no chicote da bomba de óleo. A bomba de óleo do motor 274 e também no 270 que equipa ali a classe A, a CLA, a GLA. Esses motores quatro cilindros têm um defeito de fabricação que aparece com o tempo no chicote, no cabo que comanda a solenoide da bomba de óleo. Falando de lubrificação, a gente tem uma bomba de óleo de alta eficiência aqui porque o motor é turbo. Ela na verdade excede o trabalho que ela tem que fazer. E a Mercedes, como a bomba quanto mais trabalha, mais consumo ela vai causar no motor, ela vai roubar potência, vai roubar trabalho do motor. Ela regula o trabalho da bomba por essa solenoide. Então quando você para no semáforo, que você tem uma situação onde você precisa de uma baixa eficiência do sistema de lubrificação, o solenoide fecha, então a bomba trabalha num regime mais contido para evitar aumentar o consumo, o arrasto hidráulico causado pela bomba. E depois quando você está subindo uma serra com o cabo em alta carga, essa bomba libera através do chicote, vem lá do módulo do motor um sinal elétrico que libera essa solenoide. A solenoide faz o controle do trabalho dessa bomba. O problema aqui é no próprio chicote. O chicote tem um problema de intermitência, ele acaba rompendo com o tempo, com a vibração do motor e tal. Tem que ser substituído. Para substituir esse cara, não tem jeito. A gente tem que fazer a remoção do quadro da suspensão para acessar, tirar o cárter do motor e a gente ter acesso a esse componente aqui. Depois também, a junta original desse carro é muito boa, então ela tem que ser muito bem limpa. Tem que fazer o trabalho com paciência para depois a gente subir esse cárter com o chicote novo e não ter mais vazamento, certo? Então é um problema de natureza simples, mas de execução um pouco mais complicado, certo? Vamos agora para a próxima Mercedes. Aqui nós temos uma GLK300 com o motor V6 aspirado. Estamos fazendo dois problemas aqui de manutenção corretiva na parte de motor e transmissão. No motor a gente tem o clássico vazamentos pelos sensores de posição do comando. São sensores centrais aqui, as vedações elas acabam vazando com o tempo e a gente vai ter que fazer, substituir o reparo. E também na parte do câmbio. O câmbio desse carro tem uma bomba de lubrificação que manda parte do fluido para a parte da dianteira para fazer o arrefecimento desse fluido, manter a temperatura de trabalho do câmbio controlada. Essa bomba também está vazando. Então são dois problemas diferentes. Nessa GLK300, um carro um pouco incomum, a gente não vê todo dia na rua, mas também compartilha de todos os problemas que a gente encontrar na Mercedes. É um motor que está em vários carros e a gente já viu aqui em várias situações o mesmo vazamento. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui uma E63S AMG, certo? É um carro com o motor M177, um 4.0 V8 biturbo, sai desde a C63 até a AMG GT, até na versão R. Esse carro tem as turbinas da versão R e a E63 sai com 612 cavalos de fábrica. Aqui na vanguarda, na parte de preparação, a gente oferece alguns kits de upgrades para esse motor. No caso, esse carro com o kit de estágio 2, ele vai para 720 cavalos. É a verdadeira eficiência volumétrica desse motor e a gente até consegue mais. O motor, ele suporta muito mais potência. No caso de troca das turbinas, esse serviço a gente já fez aqui também, numa C63, passou dos 800 cavalos. O carro é usado em competições e em track days. Uma plataforma que a gente gosta bastante, é um dos melhores V8s aí do mercado. E a gente oferece kits de preparação, como por exemplo esse de 690, que eu vou deixar aqui no card, desse carro. Esse foi um kit que a gente gravou de estágio 1, mas a gente também já tem outras opções aí de estágio 2, estágio 3 com substituição de turbina, entre outros serviços. Bom, essa E63S está fazendo um serviço de upgrade no escapamento. A gente está melhorando o projeto original, né? Aqui eu tenho o escapamento embaixo do carro. O escapamento original, ele é controlado eletronicamente por motores elétricos. Tanto na parte da cabine, existe um botão lá no painel que muda o barulho do escapamento, conforme o comando do dono. Mas também o módulo do motor trabalha em cima desses caras aqui, conforme a carga do motor ou a situação, né? Se a gente botar, por exemplo, o modo Sport ou o modo Race, essas válvulas são automaticamente abertas para modificar o fluxo do escapamento por um projeto, por um caminho mais eficiente. Aqui no meio, um dos motores elétricos que a gente vê, ele controla o Age Pipe. Então aqui ele faz o controle dessa válvula, que faz com que o carro tenha, conforme o comando lá do módulo ou do dono, um Age Pipe. O Age Pipe tem duas funções. A primeira função é uma questão de ruído, né? O barulho produzido pelo escapamento muda no momento que você abre essa válvula. E a segunda função é a questão de performance, de eficiência. Então o fluxo dos gases do escapamento, conforme eles vão saindo da turbina, cria uma zona de baixa pressão aqui e aumenta a eficiência do escapamento completo, certo? Aqui atrás nós temos mais duas outras válvulas, controladas eletronicamente. Essa daqui tem uma função bem de fluxo, né? A gente vê que o escapamento original, ele acaba dividindo nesse silencioso entre duas câmeras, né? A válvula trabalha fechada em regime normal de uso, quando você está usando na cidade. E o fluxo dos escapamentos acaba saindo por essa parte aqui. Quando você aperta o botão, abre-se uma borboleta aqui e você tem um fluxo mais direto. O escapamento fica mais eficiente e o barulho que ele produz também é muito maior. No problema, no caso, a gente tem essa válvula na EMA3S e na GT. E essas válvulas estão dando um problema físico no mecanismo de abertura, no qual a gente vai fazer agora o upgrade para liberar essa válvula para ela sempre funcionar. É um serviço de melhora do próprio projeto original da fábrica, que a gente também faz aqui. Então, na Vanguard, você encontra uma oficina completa, especializada na manutenção, revisão e preparação de Mercedes. A gente presta todos os serviços aqui, estamos equipados com scanner oficial e a gente oferece soluções de produtos superiores do que você encontrar na concessionária. Desde uma manutenção simples, uma revisão com excelentes fluidos ou até a preparação. A gente melhora o projeto original da Mercedes, a gente deixa ele mais eficiente e aí assim vem mais potência. Se você estiver no YouTube, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a gente ainda vai lançar muito material sobre o M177, que é esse V8 Biturbo, inclusive de um dos projetos que a gente montou aqui com o upgrade de turbina. É um dos que estão na nossa vinheta aí do canal. E também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, com avgd.pm. Acesse também o nosso site em avgd.com.br ou se você tiver alguma dúvida sobre manutenção, revisão ou preparação da sua Mercedes, venha aqui na Avenida Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. A gente vai ter aí o prazer de esclarecer todas as suas dúvidas, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Então, obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho